Alô, fogueiro, tô ligando pra te avisar Que a partida agora eu tô solteira E não sei da brincadeira Já me o lance que ele vai pagar Alô, fogueiro, tô ligando pra te avisar Esse homem que sai, ele não pode mais subir Alô, fogueiro, tô ligando pra te avisar Se depender, diminuir, não tem mais essa bagaça Mas assim, meu amor Já tem as relações, tem dias mal voltadas Que se não acredito, mas em conto de quadra Não adianta vir agora, já iria Alô, fogueiro, amor Eu tô ligando pra te avisar Alô, fogueiro, tô ligando pra te avisar Esse homem que sai, ele não pode mais subir Alô, fogueiro, tô ligando pra te avisar 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 Você chegou lá para ir na terra e não vai dar Quero ir na terra e ferrar A terra e não vai morrer É toda a minha travidão de contra-me ser Como mais Não vai dar A terra e 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 não vai dar Música Aplausos 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 Ela visualizou E hoje é só seu foco Você quer quebrar Eu hoje nem gostei da ilogia Seu corpo é uma casinha E elas são seu foco Você quer quebrar Eu hoje nem gostei da ilogia Seu corpo é uma casinha E elas são seu foco Você quer quebrar Eu hoje nem gostei da ilogia Eu hoje nem gostei da ilogia Eu hoje nem gostei da ilogia Dia 19 de agosto Tem festa nas patroas No Rio de Janeiro de Carretos E vocês estão mais do que convidados E o bicho vai pegar O meu gerominho Um sem bodinho Um abraço meus queridos Muito obrigado por esse convite especial Para a diretoria que está aqui Muito obrigada E eu quero ver cada rostinho desse lá Viu? A gente curte essa festa Da varia Ai vocês me deixam tucir Marília, Marília, Marília Vai pra dele não Não dá? Aqui ou não Não dá? 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 E eu não tenho que ir pra todo mundo dar Comigo vocês lá não tem cuidado A terra cama tá tão diferente Passeando frio não tem que te sentir Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me esconderam Quero saber o que tá se passando Você que sabe o que tá se passando Foi aí que eu despedi Eu despedi Eu despedi E eu despedi E se isso for verdade E se isso for verdade Você que sabe o que tá se passando Eu despedi E eu despedi E que eu despedi Pois é o que eu digo Não é amor É só falsidade Não vou prover E se isso for verdade E foi aí que eu despedi Eu despedi Eu despedi Eu despedi Eu despedi Perdoe a vida Perdoe a vida E destruiu meu céu Perdoe o mundo Eu despedi Perdoe a vida E destruiu meu céu Eu despedi Eu despedi Eu despedi Eu despedi Eu despedi Me diz então Por que você não terminou comigo Eu despedi Eu despedi Eu despedi Eu despedi Eu despedi Eu amo vocês Beijo, gente! Aplausos da Ilha do Cachata comigo, viu, gente? Chão do Vitão da Pesa das Patrôs da América! Eu quero saber uma coisa. Tá? Tá. Vocês não reparem o jeito que vocês fazem, né? Eu sou reparrado, já que vocês fazem. Olha, eu venho os pontos. Pronto, agora eu venci. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Quem é que tá ouvindo as músicas novas do BVD Amarillo? Eu! 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 Cumprindo o amor e dor O mal é sempre jovem O chão, eu tô ligado no lição Não me derrotei, não me amarrou É a minha fé, esse tipo de amor Só a execução, no meu coração Confine que eu sempre te juro Sem direção O chão que derra o chão Lixo, lixo, você é maluco Lixo, lixo, você é maluco Lixo, lixo, você é maluco Lixo, 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 você é maluco 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 Você é com eu Meu sorriso é chica do meu Sei que não morre tudo de saudade Pergunte ao amor de sua vida Pergunte ao amor de sua vida Pergunte ao amor de sua vida O que será que está faltando? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do que eu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar louco a sua vida O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do que eu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar louco a sua vida Ai 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 Seu sorriso precisa do meu Vem buscar ou almoço e amations Ayayayayaya Feliz, meu Deus do Céu! Que coisa mais linda! Muito sofrida Hoje eu tô feliz Não precisa ter muita surpresa nesse lado Que bom Obrigada Obrigada Eu vou pular esse nome aqui Porque esse nome tem muita surpresa Tem alguém com o coração me chocando hoje? Tá todo mundo que bom, né? Sim Eu vou pular que vocês estão mandando eu cantar E eu tenho certeza que pelo menos 80% das pessoas presentes Já tiveram vontade de dizer isso que eu vou dizer agora Não vai, não vai, não vai Amém. 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 Marília, Marília, Marília 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 A equipe de Américão Vira, vira, vira Marília! Marília! Vai me desvirar, vai me dar risco A equipe da segunda ação Aqui está tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem A diferença que eu tive Aceitou do jeito que eu sou Mas que ponto você tem E agora eu só tento o meu amor, eu nunca me importar Eu já sabia que o seu tempo se dá pra lá Porque o meu Deus é um amor, eu nunca me importar Olha o que eu acertei, cada vez na hora eu me chamar de sué E quando a sua serpensa, tu me abençoei Se te perdoar, eu ganho, já te amo, eu não vou dar A barulha, você me lhe dá É o meu Deus, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho Eu não ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho Se importa, é bom, eu quero que o seu dia Não há nada de brilhar E se vai, eu ganho, eu ganho, eu ganho E se vai, eu ganho E se vai, eu ganho, eu ganho E se vai, eu ganho E se vai, eu ganho E se vai, eu ganho Para, eu ganho da dor Tudo bem Tudo bem Com os mesmos amigos Aliveço aqui na vida E acertou o jeito que eu estou Pra esse mundo que eu não posso Eu não sabia o que eu não tinha O que uma festa Eu não sabia o que você fez É a minha vida agora Eu não sabia o que eu não tinha 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 Que me cura o dedo, que me escondeu a sua casa Pra você me ligar Que me cura o dedo, que me escondeu a sua mãe Que me cura o dedo, que me escondeu a sua casa Que me cura o dedo, que me escondeu a sua casa Desculpa, mas eu vou te ligar